Vai ficar mais caro para o motorista trafegar pelas rodovias paulistas. Isso mesmo, o pedágio será reajustado em 2,85%. Falou aqui, deve pesar no bolso do consumidor. O preço da tarifa de pedágio vai aumentar a partir deste domingo nas rodovias estaduais paulistas. No estado, operam atualmente 21 concessionárias e 19 delas farão reajuste de 2,85% estipulado em contrato. A notícia pegou muita gente de surpresa. Vai aumentar o custo para a gente, um custo a mais que não deveria. Tudo fica mais difícil, aí o dono do caminhão não sobra muita coisa do frete, então vai complicando muito isso daí. Cada vez aumentando mais, vai tirando o ganho da gente. São 8.400 quilômetros de rodovias paulistas que estão sob concessão. Aqui neste pedágio em Catiguar, na rodovia Washington Luiz, o reajuste será de 40 centavos. Para quem trabalha e depende das rodovias, o aumento é abusivo e prejudica demais o consumidor. Tudo que aumenta para a gente poder trabalhar, alguém vai ter que pagar. Então a justificativa, tudo nos preços que a gente vai ter que passar para os consumidores, para os clientes, vai ser agora a justificativa do pedágio. Para a gente entender melhor como esse reajuste vai impactar no bolso do motorista, para quem fizer uma viagem de ida e volta de São José do Rio Preto a São Paulo, o gasto vai ser de R$ 177,40. R$ 5,20 a mais do que agora. Já para aqueles que vão de Presidente Prudente, também com destino a São Paulo, vão ter que desembolsar somente com pedágios R$ 198,00, uma diferença de R$ 5,40 com relação à antiga tarifa. E o maior prejuízo ficou com os motoristas da região de Arassatuba, que terão que pagar R$ 180,00 no trajeto até a capital paulista, um aumento de R$ 6,20. Segundo a Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, o reajuste é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, entre junho do ano passado e maio de 2018. A justificativa para esse aumento é que desde o início das concessões, com a receita dos pedágios, foi possível fazer um investimento de mais de R$ 100 bilhões em obras e manutenção das rodovias, o que não é motivo de alívio para quem paga pelo serviço. Pedágios é um absurdo, dizem um absurdo, acaba no final das contas, não sobra quase nada.